Tá no ar! Fala do aniversário da Ana Peraí, como é que é? Aniversário da Ana, ô tonta! Ah... Ah, pra tocar o vídeo do aniversário Acho que... Fala do aniversário, né? Pra minha amiga de Nova Acorda, orgulhosa na ponte ali Tudo de bom pra ela, né? Era só isso que eu queria falar Ah... Eu... Gostaria de... Eu queria dar os parabéns pra Ana Que tudo de bom pra ela Morena do Rio Turvo, né? Tudo de bom, muitas felicidades e alegrias, né? Eu sei que... Nós conhecemos a clave... A unidade de todos os povos... A unidade de todos os povos... A unidade de todos os povos... A grandeza de todos os povos... A grandeza de todos os povos... Eu acredito... A grandeza de todos os povos... A grandeza de todos os povos... A grandeza de todos os povos... A grandeza...